Então é pra gente ter ranço dele O cara que deu o golpe do casamento Ele deu o golpe da barriga na rainha Ao contrário Essa rainha Fala meu povo Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo Do projeto Olho de Sauron Nossa cobertura da primeira temporada De Os Anéis de Poder Nova série do Prime Video Se você ainda não assistiu A nossa primeira live comentando Os dois primeiros episódios da série Eu vou deixar o link aqui na descrição E lembrando que agora Sexta-feira dia 9 de setembro A nossa live vai ser ao meio-dia As lives acontecem toda sexta-feira Às 8 horas Mas essa especialmente por conta do Rock in Rio Vai acontecer ao meio-dia Então já assista correndo aí O episódio entra no Prime Video Na madrugada de quinta pra sexta Então assista o episódio E venha aqui meio-dia Sexta-feira bater um papo com a gente Perfeito Cris Siqueira Vamos lá Vamos Pra quem assistiu os últimos dois episódios E pra quem assistiu o teaserzinho O que vai acontecer no próximo episódio A gente até abordou no final da live Falando Ih, próximo episódio vai falar sobre Númenor E a gente vai fazer um conteúdo sobre Númenor Abordando quem são esses personagens principais O que é Númenor na história de Silmarillion E qual é o efeito de Númenor nessa história Que é extremamente importante Esses personagens de Númenor Vão fazer a conexão direta Com o que a gente viu no início do primeiro filme de Senhor dos Anéis Isso é muito legal É muito legal E eu acho que já dá aí um pouquinho de ambientação Pra galera que talvez nunca tenha lido nada de Tolkien E tenha visto só os filmes Ou só É, são os filmes Tanto de Senhor dos Anéis Quanto de Hobbit Eu acho que é um conteúdo que elabora muito E conecta na sua mente a série A essa história que todo mundo já acompanha há muito tempo Então, em Númenor O que é importante? Tem alguns pontos importantes aqui Além de linda É, pra gente saber A ilha de Númenor Foi criada pelos Valar São tipo os deuses Pra quem não tá inserido no Senhor dos Anéis e tal Eles criaram essa ilha Pra os humanos que lutaram na guerra da primeira era A guerra que apareceu no primeiro episódio Então, os seres humanos que lutaram nessa guerra Eles receberam de presente essa ilha E aí, os elfos levaram esses humanos pra essa ilha Esses seres humanos que moram em Númenor Na ilha em formato de estrela Eles vivem mais do que o normal Mas a intenção do Tolkien ao criar a Númenor Foi pra que ele retratasse Na perspectiva dele A ilha de Atontida Olha, era uma galera à frente da sociedade humana Isso E que foi abençoada com esse paraíso de lugar Mas que vai perder sua casa Claro, porque cagado, né gente? A gente tá falando de ser humano Gente faz tudo cagado Até na Terra-média É aquela parada do ser humano, Cris Você vira pro ser humano e fala assim Ó, eu estou te dando um paraíso aqui Numa ilha no formato de uma estrela Aí o ser humano pensa Como eu posso pichar e destruir tudo? Não, os próprios valar deram combustível pra isso Porque eles falaram assim Tudo que vocês não podem fazer É navegar ao oeste Ah Ah Sempre brota um que fala E que tal se eu for pro oeste? Se eu for exatamente pra esse lugar Sim, por que não? Por que não? Ah, típico de Cris Virar lá no meio de Númenor E falar Não sou obrigada a nada Exatamente Entendeu? Falaram que eu não posso pro oeste Pois é, para lá que eu vou Exatamente Esse é o grande problema Eu sabia muito essa pessoa lá em Númenor Então existe já Um pesquício de ranço Aham Entre os humanos que vivem ali Por que que eles não podem ir Na direção das terras imortais dos elfos? Qual é a preferência dos criadores da Terra-média Pelos elfos e não pelos humanos? Entendeu? E aí gera essa agulha aí que vai Curiosidade, né? A gente pode chamar de curiosidade que vira briga, vira treta Então, aí a gente tem isso O próximo passo é descobrir quem são os personagens que aparecem Esses personagens principais Quem tá no meio ali é chamado de Al-Farazón Ele é considerado o rei usurpador de Númenor E é bonito Você acha ele bonito? Eu achei ele charmoso Uma pegada meio George Clooney, sabe? E aí se você descobrir que ele é casado com essa personagem Linda também O nome dela é Miriel E ela é a rainha regente de Númenor Só que aí ela casou com esse samango aqui Que se acha rei Óbvio, né? E ele é considerado ali pela politicagem de Númenor Como um rei usurpador Então é pra gente ter ranço dele O cara que deu o golpe do casamento Ele deu o golpe da barriga na rainha Ao contrário Olha Essa rainha Agora que a gente começa a xingar, né? Exato Em casa do dragão eu já tenho meus alvos Agora eu acabei de encontrar mais um alvo bem aqui, ó Exatamente Salafrário sem vergonha O próximo personagem é um personagem criado pra série Ele é um nobre de Númenor chamado Canan E a gente não tem informação nenhuma dele Mas ele tem cara de... De quê? De romano Além disso, quando é mente Mas a pose dele toda... É porque o olhar dele é meio que apoio... Eu apoio o usurpador Isso Ou eu apoio a rainha pegando ela Então, se você... Eu quero tretas Será? Eu quero tretas Se você ver, ó Os três personagens tem três de um lado Do lado aqui do Farazón Ele é nobre Ele é nobre, né? E tem três do outro Aí vamos pro... Aí do outro lado são os plebeus, claramente, né? Não, pelo contrário Não são plebeus? Não Não, mas a indumentária da família real tá muito superior Esse aqui, Crisiqueira É Elendil Mentira! Pra quem conhece Elendil A gente já viu ele em Senhor dos Anéis Que ele era o grande rei que lutou na luta contra o Sauron Que morreu por Sauron Nossa, mas vive muito mesmo mesmo, né? É, eles vivem mais E uma maneira é que ele fez a grande união Sim Lá na Terra-média Pra formar os reinos dos humanos na Terra-média Caraca, ele vive pra cara a cabeça Lembra que a gente falava no primeiro episódio Que falava assim Ah, o nosso rei um dia vai voltar O nosso rei, por direito, vai voltar Sim, sim Eu acredito que seja ele O Elendil Mas aí ele tá... Ah, entendi Ele é amigo dos elfos Esses seres humanos se juntam aos elfos Pra lutar contra o Sauron Sim Certo? Aham Tem várias guerras Tem vários momentos Essa guerra aqui é a última guerra Ah Antes dessa guerra aqui tem outras guerras E aí a gente vai ver algumas delas agora E o Farazón, ele luta nessas guerras também Entendi Isso que é interessante Do lado do Elendil E está o filho dele Isildo Caraca O maluquinho do Isildo O que pegou, cortou o dedo do Sauron Pegou o anel e não jogou na montanha Sim Falafrário também É Gente, pesadíssimo Exato E o povo falando Ai, não tem nada a ver com o Senhor dos Anéis Sai daqui, jovem reclamento E aí, isso tem muito tempo Até chegar nesse ponto aqui Ah, muitas águas vão rolar Exato O principal é o seguinte Além dele tem essa personagem Que é a irmã Chamada Erin E ela também foi criada só pra série E ela tá com um penteado tiktok Isso Maravilhosa Então não tem nenhuma informação sobre ela também Só pra dar contexto, né? Porque teoricamente não tinha muita mulher na história realmente Então Era muito personagem masculino Eu acho que vai ter um conflito político Entre o lado do Elendil E o lado do Farazón Tá bom Porque isso tem na história de Senhor dos Anéis Aham A grande parada é que a gente tem que chegar no ponto Onde Númenor é afundado Sim E Númenor é afundado Por causa de uma guerra interna Onde o Farazón Prende Sauron Ele prende? Isso Eles derrotam ele E aí ele aprisiona o Sauron E Númenor Aham O Sauron Vai na orelha do Farazón E fala assim Poxa, os elfos Tem um montão de imortalidade ali Pra dar e vender Casa Fifi E você não Por que que os humanos não podem? Se você quiser Eu te ajudo a almejar a imortalidade Salafrário E aí um líder que é rei de Númenor Ele fala Perfeito Vamos que vamos Quero viver pra sempre mesmo Se eu não vim pra sempre Terei vantagens Exatamente E aí começa toda uma guerra civil em Númenor De gente burra contra gente burra, né? Porque no fim das contas eles estão se matando Gente, guerra civil é uma das coisas Mais burras e inconsequentes da história da humanidade Eles começam a caçar quem defende a ordem dos Valar Sim E expulsam de Númenor Então assim Ai, que burros O Elendil e a galera dele vai ser expulsa de Númenor Porque eles apoiam a ideia dos Valar Sim E aí os Valar falam assim Ah, você vai querer pisar nas terras imortais É isso mesmo? Afunda a cidade Óbvio Da mesma forma que eu te construí Eu faço isso aqui e te destruo A Lá da Arteveira A gente vai ver aquela cidade linda Se afundar Chegar nesse ponto aqui Chupa Uma tia tsunami gigante Que vai afundar tudo E matar todo mundo É sobre isso Ah, não dá Sabe quando você dá o brinquedo pra criança E a criança não quer brincar direito Quer quebrar o brinquedo Quer quebrar o brinquedo Tira o brinquedo da criança Não sabe brincar, não vai ter Ponto Tirania E o maneiro disso tudo Não é tirania Justiça O maneiro disso tudo É que a gente é inserido na história de Númenor Através dos olhos de Galadriel Aquele navio que chegou Que salvou ela da morte certa Vai levar eles pra Númenor Muito provavelmente Toda essa amizade com os elfos E a história do apoio de Númenor Na guerra contra o Sauron Vai se iniciar através Por causa de Galadriel Por causa de Galadriel Que é a nossa principal atriz Pois é, era isso que eu ia falar Por que a série está contando A história de Galadriel Pra começar Que não teria como fazer conexões Com os filmes de Senhor dos Anéis Que é o que a maioria das pessoas Teve acesso Exato Sejamos justos Nem todo mundo falou Ah, vou ler Senhor dos Anéis hoje Muita gente realmente teve acesso E só tem a informação dos filmes na cabeça Exato A única forma deles conectarem Seria com algum elfo, ponto Isso Porque há centos anos Estamos aí vivendo de elfo Aí eles vão trazendo esses elementos Que vão conectando A história da Segunda Era Que é desconhecida de muita gente Isso Para a história que a gente viu Nos filmes de fato É muito inteligente As conexões que eles estão fazendo Até pra apresentar Todo mundo que vive na Terra-média Nesse momento, né? E pra quem tá com saudade De Senhor dos Anéis Elendil Vai ser o Tatatatatatatatatatatatatatara Amor do Aragorn Aí Aí Estamos chegando lá O DNA de Aragorn tá ali Aí já na série Acontecendo já No próximo episódio A gente vê esse DNA Aconteceu E eu acho muito incrível Porque as conexões Desconexões De todos esses povos Que vivem na Terra-média E essa grande batalha Do bem contra o mal Meio que permeia A história desse continente Desde sempre Desde a sua origem Então é muito legal A gente ver Duances nunca antes Vistas dessa história De Tolkien Exatamente Estou maravilhada Cris Siqueira Cris Siqueira Aí eu te pergunto A gente já viu os Elfos Sim A gente já viu os Anóis Sim A gente vai ver os Humanos Já vimos os Hobbits também Os Hobbits Quem que fala Quem que fala Sauron Ah Sauron É a grande parada Quando que Sauron aparece Eu tô Mas dos povos Já vimos todos Mas falta o Sauron Falta o Sauron Que é um povo por si só Será que eles não vão mostrar o Sauron Ué vão Ele não aparece de branquinho A gente não sabe Se aquele personagem é o Sauron Eu voto que é Eu voto que é o Sauron Tem muita gente votando Na sua teoria Do velho que caiu do céu Ser o Sauron também Pode ser também Será? Pode ser também Vamos ver Porque o fogo não queimado É um fogo que diz muito É O fogo que não queima Comenta aqui Quem você acha que é o Sauron Se você acha que é um moleque de branco Em todo o seu esplandor élfico ali aleatório Ou se é o velho do rio Ou se é o velho do rio Que caiu do céu Que tem o fogo que não queima Em volta dele Que tá com a nossa querida Hobbitzinha Ainda tem a teoria Que eu também fiz Que pode ser Simula o maluco aí Ah é Pandamentos ainda defende Essa teoria Verdade Bom Comenta aqui o que você acha E as suas expectativas Para o terceiro episódio De Anéis de Poder Que estreia agora De quinta pra sexta Do dia oito pro dia nove E Já anota na sua agenda Nossa live Meio dia Sexta-feira O link está aqui No primeiro comentário fixado Pra você já definir Um lembrete aqui no YouTube E não perder essa live De jeito nenhum Combinado Combinado Obrigada por ter assistido O vídeo até aqui Espero que você tenha curtido E acho importante A gente pedir pra galera Que outros vídeos De Anéis de Poder E do Universo de Tolkien Você gostaria de ver É verdade Eu acho que seria legal A gente fazer talvez um vídeo A história é tão longa Dá pra fazer tantos vídeos Muito né Mas eu acho que seria legal A gente conversar Sobre a história Dos pés peludos Ou dos anões Ou dos elfos Porque tem muito conteúdo Legal também sobre isso Comenta aqui Que a gente vai trazer Mais conteúdo pra vocês Boa E até a próxima Tchau 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 Tchau